Oi, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês o desfraude da Emily. Será que a gente vai conseguir desfraudar a Emily com dois anos? Deixa eu ver. Dois anos e três meses. Então, vou começar o desfraude dela e vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia, né, de desfraude. Eu já levei ela duas vezes hoje, ela fez, já assisti duas vezes na privada e fez um mini cocôzinho. E eu vou gravar agora os próximos pra ver se vai dar certo. Fiz um teste duas vezes pra ver se, né, ela ia pedir e ela pediu. Então, vem acompanhar com a gente esse desfraude da Emily e vamos ver quanto tempo vai demorar pra ela desfraudar totalmente, hein? Ela tá com dois anos e três meses e ela tá dando indícios que quer desfraudar. Então, a gente vai incentivar ela a sair das fraldas agora. Então, vamos lá! Mema! Quer fazer xixi? Vamos lá fazer xixi? Vamos? Então, vamos! Vem fazer xixi! Mãe! Oi, Miguel! A gente quer fazer xixi. A gente quer xixi não xixi. Ah, é, né? Vamos lá fazer xixi. Oi, Miguel! Você tá xixi não xixi? Não! É a Emily tem que sentir, né, Miguel? Eu também! Você também? Vamos lá fazer xixi! Você vai colocar sozinha? Do outro lado, do outro lado. Do outro lado aqui, ó. Assim. Isso! Não! Do outro lado. Chama a mamãe por você aqui. Opa! Cadê o xixi? Aqui. Faz. Faz. Faz xixi. Não, não. Tá fazendo, né, mesmo? Tá fazendo xixi? Uhum. Faz xixi, faz. Aqui. Hum! Hum! Oi! Oi! Você peidou? Sim! Eita! É isso! É! Sim! Hum! Hum! Ai, minha! É isso! Você tá aí de gracinha com a minha cara, né? 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 Força! Oi! Eu vou dar, por quê? Por quê? Eu tô queimando. Olha só, tá caindo. Eita! Tá difícil sair xixi? Não tem? Tem xixi ou não tem? Tem. Tem? Tem. Então faz o xixi. Tira a peta. Vamos tirar a peta. Abaixa a perna, abaixa a perna. Abaixa. Peraí, deixa eu arrumar você. Não tem? Então vamos sair, vamos sair. A mãe vai tirar você, tá bom? Eita! Vou tirar você. Pronto. Não tem xixi agora. Você falou que queria, mas não saiu, né? Saiu só um cocôzinho. Você fez cocô? Olha lá, olha lá. É, beijo de cocô! Vamos dar tchau pro cocô? Vamos dar tchau pro cocô? Dá tchau pro cocô. Tchau, cocô! Pronto. Fecha. Fecha. Vai pôr no chão? Põe aqui, ó. Põe aqui em cima, ó. Pra você fazer xixi depois. Tá bom? Fala tchau. Até já, já. Ah, ela vê xixi no chão. Por que você vê xixi no chão? Hum, você mijou. Por que você não chamou a mamãe pra fazer xixi? Agora? Agora você já fez. Vamos tirar essa roupa? Vamos lá tirar. Bom, ela falhou uma vez, né, Mema? Olha aqui pra mãe. Não deu dois minutos que a gente foi no banheiro, ela fez xixi no chão. Esqueceu, né, Mema? E agora tá olhando lá fora, porque vai chover e ela tá com medo. Né, Emily? Né, Emily? Aí, ó. Ela troquei a roupa dela. Vamos ver. Na próxima. Bom, gente, a Mema já fez xixi no chão de novo. Cinco minutos de xixi. Né, Emily? E nós desistimos por hoje, porque... Não tem roupa que aguente, né? Colocamos a fraldinha nela. E vamos para a próxima tentativa. Outro dia, né? Depois que a mãe lavar toda a roupa. Né? Senão vai juntar roupa e você vai ficar andando sem roupa. Então, a gente vai tentar novamente depois. Falhamos. Ela pediu duas vezes, eu não consegui gravar porque ela tava tomando banho. Mas eu acho que ela só pede quando ela tá no banho. Então, a gente vai tentar novamente, né, Mema? Aí a gente vai vir aqui falar que você vai conseguir, não vai? Para. E aí a gente vai falar aqui que a gente conseguiu, né? Né? A gente fez três tentativas. E uma ela fez na privada. A outra foi eu desci rapidinho, só pra passar o pano na sala. E ela fez xixi no chão. Não deu tempo. E ela fez xixi no quarto, né, Emily? E aí ela fica em pé. Ela já vai e faz o xixizão. Ó, menina mijona. Então, é isso, galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Vamos continuar na tentativa do desfraude da Mema. Vamos ver se vai dar certo. Ela tá toda descabelada, gente. Tá calor demais. Então, é isso, galera. Se você quer ver a Mema sem fralda, desfraudada, Né? Quem tiver alguma dica aí também, passa pra nós. É... E é isso. Deixe seu like, comenta, compartilha e... Tchau!